Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Senado aprovou o texto que estende até 2023 a desvinculação de receitas da União, a chamada DRU. A medida autoriza o governo a usar livremente parte da arrecadação. Vamos ao Palácio do Planalto falar com Paola de Hort, que tem as informações. Oi, Paola. Oi, Renata. A aprovação da DRU é considerada importante para evitar o engessamento das despesas que estão previstas no orçamento. Esse texto prevê que podem ser utilizados livremente 30% de tudo aquilo que é arrecadado com impostos e contribuições sociais. Com esse novo valor, o governo vai ter disponível até 117 bilhões para utilizar somente neste ano. A prorrogação vai até o ano de 2023 e esse texto também é retroativo ao dia 1º de janeiro deste ano. Como essa foi uma mudança na Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisou passar duas vezes pelo Senado e ele foi aprovado por 54 dos 81 senadores. E agora ele segue para a promulgação. E Renata, ainda falando sobre o Congresso Nacional, começou agora pela manhã o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A previsão é que esse processo vá até a próxima terça-feira e ele está sendo comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Daqui a pouco vão ser ouvidas oito testemunhas, seis de defesa e duas de acusação. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E o governo brasileiro manifestou pesar aos familiares das vítimas do terremoto que atingiu a Itália na madrugada desta quarta-feira. O número de mortos já passa de 240. Centenas de pessoas ficaram feridas e muitas ainda estão desaparecidas. A destruição foi grande, principalmente na cidade de Amatrice, na região central do país. Pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, enviou solidariedade ao povo italiano, ao primeiro-ministro, Matteo Renzi, e ao presidente italiano, Sérgio Mattarella. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há registro de brasileiros entre as vítimas. Para diminuir os efeitos da seca em Minas Gerais, o governo federal liberou R$ 2,3 milhões para a região. Vamos saber os detalhes ao vivo com Gabriela Noronha, que está na esplanada dos ministérios. Oi, Gabriela. Oi, Renata. É isso mesmo. O dinheiro que será repassado pelo Ministério da Integração Nacional, ele vai servir para custear ações da operação carro-pipa em 33 municípios em Minas Gerais. Segundo o Ministério, o repasse é de caráter emergencial por meio de transferência obrigatória. O programa de abastecimento por meio de carros-pipa é fruto de uma parceria entre o Exército Brasileiro e o Ministério da Integração Nacional. A operação já atende mais de 3,7 milhões de brasileiros, levando água potável por meio de caminhões a cidades que foram afetadas pela seca e pela estiagem. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. E depois do sucesso dos Jogos Olímpicos, as empresas do setor turístico se preparam para receber os visitantes que vão acompanhar os Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro. A campanha inclui pacotes promocionais que reúnem passagens aéreas, hospedagem e bilhetes para as competições. Os ingressos para as Paralimpíadas ainda estão à venda. Para cobrir custos da competição, é preciso vender pelo menos 80% dos 2,5 milhões de entradas colocadas à disposição do público. Ao contrário das equipes olímpicas, as delegações paralímpicas precisam de recursos do comitê até para pagar as viagens. Na semana passada, o governo federal e os municípios anunciaram um repasse de 250 milhões de reais para garantir a realização do evento. Os ingressos estão à venda na página da Rio 2016 e também nas bilheterias. As Paralimpíadas vão reunir atletas de 176 países que vão competir em 23 esportes. Hoje, às três da tarde, o presidente em exercício, Michel Temer, recebe no Palácio do Planalto a tocha paralímpica. Nós vamos transmitir ao vivo essa cerimônia. Uma das principais atrações no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos foi a Casa Brasil, que já recebeu mais de 270 mil visitantes. E o espaço continua aberto à visitação. A Casa Brasil tem entrada gratuita e foi projetada para ser a vitrine do país no período das Olimpíadas e Paralimpíadas. O visitante pode aproveitar 16 espaços de atividades interativas, esportes, exposições culturais e de negócios. Durante os Jogos Olímpicos, o local recebeu mais de 270 mil visitantes e teve aprovação de quase 100% dos frequentadores. A Casa Brasil foi avaliada como ótima por 97% dos entrevistados. 49,19% dos que visitaram outras casas consideraram o espaço brasileiro o melhor. 78% dos visitantes eram do estado do Rio de Janeiro, 20% de outros estados e 2% eram estrangeiros. E ainda dá tempo de visitar. No período entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Casa Brasil funciona das 2 da tarde às 8 da noite. A partir de 7 de setembro, volta a funcionar das 10 da manhã às 8 da noite até o encerramento da Paralimpíada. Vale a pena visitar. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.